Fala aí galera do Flamengo do Nubro Negro, meu nome é Alan Castro e hoje eu vou fazer aqui o react agora do segundo jogo, jogo decisivo da semifinal do Campeonato Carioca Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo Flamengo venceu a primeira partida, como todos sabem, por 3x2, um belo jogo e a partida agora vai começar então vamos torcer hoje, se Deus quiser, vai dar bem gol na final que será contra o Fluminense, quem passar daqui que já está classificado, classificou ontem ao derrotar com uma goleada surpreendente aí, contra a volta redonda, beleza galera? então vamos ao jogo e que dê megão, se Deus quiser boa, 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 boa ih, ih, bora raça, que dia bora Pedro, bora Pedro, bate porra bate porra ah velho bora Flamengo bora meu filho, solta essa bola bora Pedro, bateu, gol bora, bora, bora bora, bora bora, bora bora, bora porra é isso, tem que pressionar a saída, bora roubou a bola na saída, na pressão na linha do meio de campo, Ayrton Lucas partiu sozinho aí perdeu a bola que demorou para soltar mas Pedro pegou de primeira desviou do caminho, matou o goleiro que beleza sorte também ganha jogo aí ele matou o goleiro desviou no Jair, jogador do clássico volante matou paciência, né? acontece Pedro queixado, 1x0 no migão aos 16 minutos, 15 quase 16 minutos do primeiro tempo vantagem importante para o Flamengo, que agora abre 2 na frente do Vasco já deu aí algumas oportunidades do Vasco nessas bolas mais longas enfiadas aí entre as linhas do Flamengo então o jogo está bom no Flamengo mas tem que ficar atento nessa nessa marcação aí na infiltração da linhas do Vasco é assim as linhas do Flamengo elas estão assim numerosas não estão na minha opinião tão ajustadas tão alinhadinhas bonitinhas em bloco tão meio assim desorganizadas um pouco mas você percebe que a pressão na frente fica mais por conta de de Pedro ligado né mas do arrasqueiro para trás todo mundo está voltando aí na organização defensiva pô gol do Vasco jogo aéreo né Flamengo já tinha vacilado aí duas vezes no jogo aéreo uma até o Santos salvou mas aí agora o pior do escanteio foi tão idiota esse que dá raiva é uma jogada que poderia ter terminado daquela forma subiu ali sozinho mas foi em cima do Santos também a bola é rápida mas poxa vida ó pulou Pedro e Davi Luiz atrasado com ele Paracanã um a um Flamengo ainda sai com a vantagem conquistada no jogo anterior eu acho que o Flamengo esteve bem na partida conquistou um gol criou umas oportunidades de perigo ali bem reais assim de gol com o Gabri gol com o Arrasco chutando de fora da área mas eu acho que depois que o Flamengo fez o gol o ritmo foi diminuindo o Vasco foi chegando foi melhorando já tinha levado o perigo até mesmo da abertura do placar em bolas aéreas com falha da defesa do Flamengo claras mais uma vez e aí chegou a empate justamente com a bola parada depois disso o Vasco na minha opinião seguiu com mais vontade de virar a partida do que o Flamengo de aumentar a sua vantagem apesar desses alguns poucos lances aí de perigo o volume assim de ataque do Vasco pra mim foi até maior o Flamengo tem linhas defensivas numerosas ali com quatro, cinco às vezes alinhados mas ainda assim há espaço teve uma inversão que o Vasco fez Flamengo estava todo capega pro lado e inverteu os pontos do lado e ainda assim não tinha ninguém marcando acho que o lateral do Vasco que é o Puma ele cruzou na área tinha três do Vasco pra um do Flamengo então assim não dá pra entender você está com uma inferioridade numérica ao invés de ter a superioridade que é o que se busca com essas linhas numerosas então vamos ver o que o Vitor Pereira vai fazer pro segundo tempo esse finalzinho do primeiro tempo aí realmente o Flamengo não esteve bem então saudações até daqui a pouquinho valeu bora galera vamos lá ir pro segundo tempo vamos ver que que o Vitor Pereira vai trazer de novidade se ele vai conseguir ajustar essas linhas do Flamengo que realmente estão deixando ainda muito espaço vamos lá galera cinco minutos do segundo tempo Flamengo ficou no vestiário Flamengo ficou no vestiário já que sofremos aqui três três oportunidades aqui agora mais uma foto do Vasco de perigo entendeu é real de gol porque o Flamengo está dormindo Flamengo os zagueiros os três zagueiros estão batendo a cabeça não está adiantando esse sistema se você põe três zagueiros que não consegue ter uma segurança defensiva não consegue desarmar e dobrar não precisa de três zagueiros aí mais uma vez quase que saiu do Vasco de novo três trinta e oito zagueiros e o jogo aéreo Flamengo não ganha então assim sinceramente é preferido na minha opinião você colocar mais jogadores aí no meio de campo para poder equilibrar ali o jogo naquele setor ali do campo e poder controlar um pouco mais as partidas porque está uma merda até agora está uma merda a síndrome do segundo tempo lixão é o que está acontecendo Flamengo jogando com três zagueiros dois volantes as linhas como eu já falei super numerosas defensivamente e o jogador do Vasco continua sozinho na porra da bola entendeu? os caras recebem do outro lado de campo com toda a liberdade do mundo e para que que está com três zagueiros então? lá vem o Flamengo está um lixo o Flamengo está um lixo está mais água se o Vitor Pereira não mudar logo o Flamengo vai tomar virada e merecidamente galera 13 minutos do segundo tempo o Vitor Pereira vai mudar na mídia até demorou porque pelo que o Flamengo apresentou até agora demorou entraram Vidal Everton Ribeiro e Varela e saíram Gabigol né? já gerou aqui ó ó ó ó discussões saiu o Rodrigo Caio e Everton Cebolique realmente esteve mal até porque estava jogando no lado errado invertido então vamos ver como é que o Flamengo vai virar essa nova formação do Flamengo tirou um zagueiro tirou um atacante e tirou um dois atacantes na verdade né? um fazendo para canquear vamos ver o que que o Flamengo vai virar aí quando a gente conseguir compreender tem que sempre trazer aqui essas informações então galera o Flamengo vai mexer tá? vai entrar aí o vai estar saindo a rasca eita e o gesto que realmente já estava pregado aí com o amarelo entraram o Léo Pereira e o Matheus França para tentar aí o Flamengo puxar o Flamengo pouco para frente né? o Flamengo prendeu o rasca lá atrás o Flamengo criar oportunidade vibrações positivas para todos vocês Divino sabe Divino diz que belezinha olha pênalti pênalti ah roubou a bola uma vez caraca Matheus França é isso para isso os moleques tem que entrar para botar pilha no jogo velho Flamengo estava uma água no jogo estava uma água Flamengo roubou a bola ali bem no meio de campo Matheus França levou jogou na área o Tadô Cabate fez o pênalti é a chance do Flamengo garantir uma classificação para a final porque ele não está jogando nada para isso bora pênalti é para botar na frente injustiça se faz torcedor do Flamengo estava empurrando agora mesmo o Flamengo com uma água por favor bora que choca olha bora que choca Bora, meu filho, é para matar o jogo Acabou Acabou Fecha a conta e passa a régua Fecha a conta e passa a régua Creu Creu Aí, Luton Lucas, do Brasil Está entrando muito de que, meu irmão? Para de ser chorando, pô Cara, o Vasco dormiu na falta Não tem que esperar o juiz fazer barreira Não tem nada disso, meu irmão Deu mole O Pedro, acho que foi muito esperto no lance Viu aí, Luton Lucas lançou Ele conseguiu já ganhar o zagueiro Até porque no final do jogo os caras estão cansados Não aguentam mais correr atrás E deu um belo toque aí na saída do goleiro Matou a partida Agora já era Agora já era O Flamengo está classificado para a finalíssima Flaflor Quarto ano seguido, hein? Vai pedir a bola ao juizão Fim de papo Fim de papo no Maracanã Flamengo vence aí por 3x1 O Vasco Com o primeiro tempo até bem disputado entre as equipes Mas no segundo tempo O Flamengo mais uma vez aí Sofreu da síndrome do segundo tempo O time desmontou Desfacelou Desorganizou Deu sorte Poderíamos ter tomado aí Mais algum A virada do Vasco tranquilamente Logo no início do segundo tempo Isso faria uma história provavelmente diferente Na partida Que o Flamengo ia ter que correr atrás E do jeito que estava Não sei se teria força Mas na segunda Leva uma substituição Que ele tirou a resqueta Que já estava Muito cansado E Gerson Que estava cansado E amarelado Ele colocou aí o Matheus França Né? Entre os que entraram em campo E o Flamengo Conseguiu ali Uma forma de pressionar melhor A saída do Vasco Principalmente na linha do meio de campo Roubou algumas bolas assim Tanto que teve uma falta Caída por Gerson em campo Que levou perigo Para aquele Flamengo E aí numa dessas O Matheus França Roubou a bola Chegou e foi derrubada E daí o pênalti E aí foi o gol O segundo gol do Flamengo Que deu uma guinada na partida Deu uma tranquilidade Para o Flamengo Que não tinha até então E assim Justiça se faça Antes do pênalti acontecer E consequentemente o gol O Flamengo Vinha numa A torcida do Flamengo Começou a empurrar a equipe Mengo Mengo Vamos mesmo e tal Isso Leva energia para o campo Né? A torcida comprou aí Essa briga Digamos assim Mesmo o Flamengo Não merecendo Mas é para isso Que ele serve Para apoiar E aí o Flamengo Buscou essa força E conseguiu com o garoto Que logo depois Teve uma segunda vez Que ele roubou a bola Saiu ali Com chance de fazer o gol Chutou Uma bela chute Mas o goleiro Encaixou E também dessa forma O Flamengo Conseguiu uma falta Numa espécie De roubada de bola Ali O próprio Matheus França Se não me engano Sofreu essa falta Pedro roubou Pegou a bola Bateu rapidamente O Ayrton Lucas Ganhou na corrida Do zagueiro do Vasco E acabou Tocando ali Um belo chute Por cima do gol Do goleiro do Vasco Fez o terceiro Isso já irá Os 48 do segundo tempo Já estava nos acréscitos Isso aí garantiu A classificação do Flamengo Fla-flu agora Pelo quarto ano seguido De Flamengo e Fluminense Obviamente vencendo Os melhores times Do Rio de Janeiro Vão disputar Mais uma vez Na final De momento O Flamengo ganhou Duas no Fluminense O que acabou culminando No tricampeonato Do Flamengo A chance do Flamengo Ter uma revanche Do ano passado E a chance de descontar A taça Taça Guanabara Que o Flamengo Fez dois no geral Com o Fluminense Devemos alertar Que se o Flamengo Fizer um segundo tempo Péssimo assim Tal qual fez Quanto o Fluminense Tal qual fez hoje Dificilmente vai conseguir Sair campeão Então aí galera Que quiser Dar essa moral Pra gente Se inscreva no canal Curta ou compartilhe Com seus amigos Rubro-negros Com os antes também Entendeu Aqui não tem Essa Aqui é democrático Esse tipo de participação Trocar uma ideia Com a gente aqui Sobre Futebol Sobre o Flamengo Sobre a partida Que acabou agora Sobre a preparação Do Flamengo A gente vai sempre Que possível responder E trazer isso A gente vai começar A trazer isso Para os nossos Vídeos De formativos Para a gente trocar Uma ideia sobre futebol Fique conosco Até a próxima Valeu